Ele saiu em Tá com a entrada porra Bears, give up Agora a entrada é a volta por ti Vamos lá. Saiu? Perda? É. Por mim a gente passa ali na Gochan, vê se tem a bateria lá, se não tiver a gente já extrai e... Vamos no outro mapa. Ah não, tem que achar o chapéu, esqueci. O chapéu tem bastante na lojinha de roupa. Também do tecido. Também. Tem alguém aqui no meio, peixeleiras. É você aí? Tem dois. Tem correr na direita. Tem player abrindo caixa. O laser sou eu, tá? Tá. Tem na direita, na porta grande. Aqui? O portão aqui, né, que você tá falando? Ó, tá vindo. Não tô vindo, não tô vindo. Passaram a fazer barulho mesmo. Tá vindo? Perto de você. Arma quebrou. Mentira, eu escutei daqui. Acho que eu só escrevo. Peguei? Falou que tinha outro, né? Tem na direita aí, na porta grande. Não era isso, não? Ele tava falando do barulho de madeira. Ele provavelmente tava em cima das caixinhas da arma ali. Ah, entendi. Tem um cara morto aqui. Tem gente aí? Tem. É ali nos computadores. Ah, tá. Ele tá longe, o computador? Você escutou o computador? Positivo. Ele tá ali, ele tá ali. Tá se mexendo? É ele ou tu? Ele sabe que a gente tá aqui. São dois. É você se mexendo ou é ele? Eu tô no shill. Mexer alguém andando, não no shill. É dois caminhando ali na porta. Deitou. Abriu porta, abriu caixa. São eles, então. Eles estão abrindo os computadores. Eles não sabem que nós estamos aqui. Hum, hum. Tô chegando. Tô logo atrás de você. A gente tá ouvindo, hein? Vamos sair Vamos sair agora Saiu? Eu vou dar a volta Eu vou vir de frente, hein? Na barraca Então escreve aqui, mano Estava aqui no chul do chul Aproximar um pouco Porque eu não tenho visual daqui, ó Mais um aqui Eu matei um cheve aqui Pô, tem uma pilhateira na frente, ué Tem uma visão reta da porta Ele certeza não tá lá Ele tá mais pra direita Tipo, ele tá Olhando pro corpo do amigo dele Entendeu? Tá travado no amigo, né? É Eu vou ter visão Eu vou ter visão Vou chegar um pouquinho pro lado aqui Não tem, mano Ele tá atrás da porta, pelo visto Pelo visto ele tá atrás da porta Se ele tivesse ali Se ele tivesse ali onde eu acho que ele tá Ele... Eu teria visão daqui, né? Tô te vendo A sua direita... Aí de frente ele não tá Agora você tá no meio da minha mira Fica aí que eu vou mudar de posição Ele vai baixar aqui Que eu tô só Acho que ele saiu, hein? Tô com a entrada da porta Pega a porta, pega a porta Pega a porta, pega a porta Pega a porta Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha, fecha Segura ele Segura ele Recua, recua, recua Recua Segura ele Segura ele Sabe se ele tá ainda aí? Finge que vai lutear Não, 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 pera, pera, pera Puxei pra ver o cartucho Ele passou na hora, mano Tô fazendo o caminho do tecido 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 Eu vou procurar o chapéu Isso Vamos Pra frente do shopping Que aí se pá A gente acha uns skev, né? Lá na frente Um chapéuzinho Correndo Boa pra atirei o tiro não atravessou Obviamente, né? Ele focou em mim Finalizou Leve por aí Vamos embora que já tá escurecendo, viu? Troca aí Levantar na futsal É, não vão passar lá não, vício Descubra Falei 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 Mais um Fechou? Foi Peguei Não é player não Tem mais? Tem mais um Tá todo inventado Esse é player É player Fechou